Quando você quer colocar um portão na sua casa mais do que qualidade, você quer um portão que valorize e fique de acordo com a ideia que você sempre teve. São Gabriel Portões, além de oferecer uma grande variedade, oferece alta tecnologia no momento da fabricação. Vamos começar a ver as imagens agora, que fábrica, né? É, você está tendo aí uma ideia, uma fábrica extremamente moderna, atual, oferecendo ao cliente o que ele precisa, que é realmente a segurança, desde a aquisição do produto, na instalação, na assistência técnica que ele vier a precisar, ou seja, ele sabendo que é o fabricante que está oferecendo tudo isso, toda a estrutura que diferencia da concorrência. Agora, para que isso chegue até a sua casa, é importante que o vendedor saiba o que está oferecendo. O que precisa para ser um bom vendedor, Ed, aqui na São Gabriel? Você precisa conhecer o produto que você vende e ter por trás uma empresa sólida para você, cliente. E é o seguinte, você quer saber preço? Porque mais do que preço, a gente falou tanto em qualidade. Agora, vamos dar uma ideia de preço para o pessoal, né, Wilson? Vamos dar uma ideia. Porque às vezes o pessoal fica com aquele portão antigo, fica até com a sua segurança comprometida, porque nunca fez um orçamento e nunca percebeu que é fácil e mais do que isso. Tem condições facilitadas, não é? Vamos dar uma ideia. O portão em Lambril, ele pode ser na vertical ou na diagonal, a R$146,00 ou metro quadrado, para você me pagar em seis vezes iguais. Tá. Ou eu lhe dou 10% de desconto a São Gabriel para o mês de outubro. 10% de desconto em toda a sua tabela para você pagar em três vezes sem a cresce. E como é que está a promoção do controle remoto? Nós estamos com a parceria, continuamos com a parceria com a PPA automatizando qualquer portão. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato, que inclusive no feriado agora, dia 12 de outubro, está aberto. Esta loja, inclusive. É a Avenida, que é essa aqui, Avenida 19 de janeiro 679, no Carrão, na Rua Ipiranga 214, em Mogi, e Avenida Joaquim, na Ramalho 1170, Vila Guilherme, o telefone. 0800 1631 66. São Gabriel Portões, aquele portão na sua casa. É o seu portão, vem.